Tudo começa quando esse telefone toca. Quando você digita 192 no seu celular, o telefonista do SAMU atende e a ocorrência passa por diversos setores até a ambulância chegar aí, aonde você precisa. O começo de tudo é o telefonema, né? Então, começa pelo solicitante, ter o discernimento de identificar que é uma emergência, que é o SAMU. Isso ainda, por mais que o SAMU esteja na cidade já esse ano, faz 13 anos, né? Ainda a população não é orientada para saber o que é grave o suficiente para ir para o SAMU, né? Mas, enfim, quando o solicitante liga, a primeira pessoa que vai atender é o TARM, que o pessoal conhece como telefonista, mas a sigla significa Técnico Auxiliar de Regulação Médica. Ele vai coletar os dados basicamente de localização e identificação, né? Então, ele pega o nome completo desse solicitante, se possível, o nome da vítima, a idade da vítima, o telefone de contato, a queixa principal, né? Então, assim, o grosso do que está acontecendo, ah, foi uma queda de bicicleta, ah, ele está com dor no peito, está com convulsão, o básico, né? E daí o endereço, que é o principal, o endereço completo e um ponto de referência, se possível. Se o solicitante for colaborativo, isso é rápido, em torno de uns 45 segundos, mais ou menos. Ele preenche esses dados, passa a ligação para o médico regulador. Aí o médico, sim, vai se aprofundar na parte clínica, de saúde, investigar o que está acontecendo, sinais e sintomas, né? O passado de patologias, a cena ali, né? Se for um acidente, como que foi essa cinemática. Se possível, se a vítima estiver consciente, o médico pede para falar com essa vítima, porque falando pessoalmente com a vítima, ele consegue colher informações mais reais, né? Fez toda essa triagem, é basicamente uma triagem, né? Que ele tenta fazer pelo telefone, para ele definir qual é o melhor recurso. A base aqui da cidade de Limeira, que atende também Corderópolis, possui quatro ambulâncias, sendo três unidades básicas, e a quarta, a USA, unidade de suporte avançado, conhecida também como a UTI Móvel. Dentro daqui do nosso serviço, especificamente, tem dois tipos de ambulância. A de suporte básico, que são para urgências, né? Que seriam atendimentos que não correm um risco iminente de vida aí. E a ambulância de suporte avançado, que aí sim é o que o pessoal conhece como a UTI Móvel. Que daí é uma ambulância para casos mais graves, que precisa de tratamento mais invasivo, precisa de uma intubação, precisa de medicação. E daí essa ambulância tem todos os equipamentos também, tem ventilador, tem bomba de infusão. Se o médico precisar fazer uma pequena cirurgia, consegue ser feito na rua. E daí essa ambulância vai com o condutor socorrista, o enfermeiro e o médico. E a de suporte básico, que eu tinha falado antes, é só o técnico de enfermagem e o condutor socorrista. Das ambulâncias de unidade básica e da USA do SAMU, quem decide qual vai ser empenhada em cada ocorrência é o médico regulador. No caso aqui, a ambulância que está empenhada é a unidade básica, que está indo atender a uma ocorrência. Uma terceira pessoa que fica lá na regulação, que é o radiooperador. Esse radiooperador, que é o controle que a gente fala, é o funcionário responsável por fazer toda essa dinâmica da frota. Então, ele que vai despachar a viatura, de acordo com o que o médico falou para ele, que é para ser despachado. E daí ele vai passar a localização para a viatura, o que está acontecendo. E essa passagem é feita via rádio. E depois de regular, o médico vai definir para onde eles vão levar essa vítima. Como todo serviço público de saúde, o SAMU também enfrenta algumas dificuldades, mas que podem ser superadas com a ajuda da população. O trote, na maioria das vezes, a gente consegue identificar. Então, assim, raras as vezes que chega aí a ambulância ao local, às vezes na própria telefonema a gente consegue identificar. Mas é a questão da população aumentar o que está acontecendo. E daí o SAMU eu já entro na emergência, eu pulo a triagem, a fila da triagem. E aumenta, né? Fala que está inconsciente, fala que não está respirando, aí eles vêm. Mas, como eu disse, a gente só tem quatro ambulâncias contando com a USA para a cidade toda, que tem 300 mil habitantes. Isso acaba gerando muito volume de ocorrências que às vezes não seriam para a gente. E daí quando cai uma ocorrência grave, essa pessoa que está mais grave tem que ficar esperando porque a nossa ambulância está empenhada com uma coisa mais simples. Apesar de todas as dificuldades, os profissionais que trabalham no SAMU trabalham com excelência e querem sempre atender da melhor maneira toda a população que precisa desse serviço tão importante. Então, a gente deixa esse recado para a população de Limeira que o nosso serviço continua aqui, né? Presente para atender e dar esse amparo em situações que muitas vezes existe um desespero, uma situação de emergência. Até nós que somos profissionais vamos com aquela adrenalina, né? Imagine para a população que está ali numa situação, né? É muitas vezes difícil. E o nosso intuito é esse, mesmo, chegar o quanto antes. O nosso tempo de resposta na cidade é muito bom, né? É uma média de nove, dez minutos. Então, mesmo que assim, tenha dúvida, será que é SAMU? Liga para a gente. Se não for um caso de urgência e emergência, o médico vai orientar da melhor forma. E é isso. É um serviço de 24 horas, não para. Nossos profissionais gostam do que fazem, né? Apesar das diversidades, de trabalhar na rua, muitas vezes sol, chuva, não come na hora certa, né? É uma correria nas ocorrências. Todos que estão aqui gostam do que fazem. EDUCATORS URAAAA!